Eu tô dentro da navona mó chave No meu pulso é patego bugare E a gatona fuma no balão E no meu celular chegou mensagem No meu aplicativo bancário Na conta tá caindo os carvão Eu vou queimar hoje a noite na lauge Quem quiser que me acompanhe E eu vou beber uma dose de sacanagem Que amor é só de mãe E eu saí da lauge e apertei na chave O alarme do sedã Vou meter marcha É hoje a noite que eu só volto amanhã E pilha de dinheiro Na minha conta bancária Vou tirar pra dar um raspa na quebrada E dinheiro não aceita Desafora então não falha E toma muito cuidado com o que fala Milha de dinheiro Na minha conta bancária Vou tirar pra dar um raspa na quebrada E dinheiro não aceita Desafora então não falha E toma muito cuidado com o que fala E toma muito cuidado com o que fala E cê tá E toma muito cuidado com o que fala E toma muito cuidado com o que fala E eu tô dentro da na vó na mó chave No meu pulso é pra ter que o bugare E a gatona fuma no balão E no meu celular chegou mensagem No meu aplicativo bancário Na conta tá caindo os carvão Eu vou queimar hoje a noite na lauge Quem quiser que me acompanhe E eu vou beber uma dose de sacanagem Que amor é só de mãe E eu saí da lauge e apertei na chave O alarme do sedã Vou meter marcha É hoje a noite que eu só volto amanhã E pilha de dinheiro Na minha conta bancária Vou tirar pra dar um raspa na quebrada E dinheiro não aceita Desafora então não falha E toma muito cuidado com o que fala Milha de dinheiro Na minha conta bancária Vou tirar pra dar um raspa na quebrada E dinheiro não aceita Desafora então não falha E toma muito cuidado com o que fala E tem que tomar muito cuidado com o que fala E tem que dar E aí, Gui, fã que sabe Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Oi, então solta a parte da CK Então solta Tchau